Canal Andando na Verdade, aí ó, final de tarde aí, final de tarde aí, aqui em Ubatuba. Olha aí que lugar lindo aí, ó. Lindo, lindo, lindo. É isso aí. Tudo isso aí foi Deus que criou pra mim e pra você aí, tá? Que Deus nos abençoe ricamente. Estamos aí de férias aí, curtindo um pouquinho aí, aqui em Ubatuba. Olha aí que lugar lindo aí, ó. Canal Andando na Verdade, direto de Ubatuba, litoral norte.